Vamos fazer a inteira, vamo! Ye, 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 ye Alô, guru! Eu amei Nem sempre se calculo risco Mesmo assim, eu amei Despedicei tanto sorriso Mas no fim, eu chorei Mas nem deixei eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrado E o melhor é me fechar Fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira um fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu tô conseguindo se vou com você Já era, já era Eu amei Eu amei Nem sempre se calculo risco Mesmo assim, eu amei Despedicei tanto sorriso Mas no fim, eu amei Mas no fim, eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrado E o melhor é me fechar Fechar Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira um fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era Me deu proteção Tira um fulminante no meu coração Meu amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era o amor Já era, já era o amor Eu amei